Quando desistimos de um pouco de privacidade em favor da segurança, raramente conseguimos essa privacidade de volta. Meia, sim, isso não é uma invenção. É uma nova lei que tem sido introduzida no Congresso que essencialmente dá 100 bilhões de dólares para criar uma nova e massiva estrutura de vigilância nesse país. Algumas pessoas estão dizendo que isso significa vacinação obrigatória. Outros dizem que significa estar de quarentena na sua casa contra a sua vontade. Mas o que exatamente há nessa lei? HR 6666 é essencialmente uma nova lei que tem sido introduzida no Congresso. E o que fará é criar um programa de rasteio de contato. Eles o estão chamando de ato de rastreio. O fraseado desse ato é muito curto e direto ao ponto, mas deixa muito espaço não apenas para a interpretação, mas para a expansão. E mesmo o que inclui e o que está escrito no texto são coisas muito assustadoras. Vamos ver o que diz. Autoriza-se o secretário de Saúde e Serviços Humanos a conceder doações a entidades elegíveis para realizar testes de diagnóstico para a Covid-19 e relacionar atividades como rastreamento de contatos através de unidades de telefones móveis e, se necessário, nas residências de indivíduos e para outros propósitos. Se você sair, digamos que para ir ao mercado, ou se você for trabalhar num salão de beleza e alguém nesse prédio tiver o Covid-19, você de alguma forma entrou em contato com essa pessoa. Você esteve próximo a ela. Então pode ser que agora você carregue o vírus. Este é o raciocínio aqui. Mas como isso acontece? Bem, como temos dito já, a Apple e o Google têm trabalhado junto no aplicativo de rastreamento de contato. Essencialmente, esse app funcionaria nos dispositivos. E agora mesmo, Google e Apple estão dizendo que este é um sistema completamente opcional. O que quer dizer que quando você tem o telefone em mãos, você faz o download do aplicativo, o liga, liga o seu Bluetooth e, usando o Bluetooth, irá acompanhar todos os outros que tiverem esse aplicativo nos seus telefones. E se você agora entrar em contato com alguém que mais tarde terá o Covid-19, esse aplicativo te diz. Ei, você entrou em um contato com essa pessoa. Em teoria, esse aplicativo também está contando às agências do governo, agências sem fins lucrativos ou agentes médicas, que você esteve em contato com tal pessoa nas últimas semanas. Sob essa teoria, o seu telefone está sendo usado para rastrear os seus movimentos, assim como o das pessoas ao seu redor e determinando se você é ou não um perigo para o público. Um dos problemas com essa teoria é que rastreamento de contato nesse estágio de pandemia ou de um vírus solto na sociedade é completamente inútil. Ao invés de fazer testes, estamos fazendo rastreios. O Rio de Janeiro colocou em operação o esquema de rastreamento de aglomerações. É através dos celulares que as autoridades vão ficar sabendo que tem muita gente perto O secretário de saúde britânico, Matt Hancock, anunciou nesta segunda-feira o teste de um novo aplicativo de rastreamento de rastreamento de smartphones para o coronavírus. Como medida contra a expansão do novo coronavírus, o estado de São Paulo começou a monitorar o distanciamento social da população pelos celulares. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It helps collect data about your travel history, health status, and more. And China's using it to track citizens and stop those infected with the coronavirus. In this scenario, health officials would grant digital tokens of immunity to qualified individuals who would then be allowed to engage in otherwise restricted activities like going to restaurants, driving taxis, and walking around without a mask. With many countries in partial or complete lockdown, the global economy is in a state of paralysis and that economists and politicians agree can continue indefinitely. Some governments are turning to smartphone tracking and widespread testing. The aim is to allow industries to get going again while keeping a close watch on any new infections. But this strategy has brought up the question of privacy. In China, locals have to scan QR codes before boarding buses and trains or entering airports, offices and even their own housing complexes. You must stay at home. Quite simply, stay at home. The state has rarely been more present in people's lives, more empowered than it is right now. This is a war. OK, war on this virus. Leaders everywhere are using extraordinary measures to combat coronavirus. In Israel, the government is leaning on the security services to provide a security solution to the pandemic. Sending spies to procure medical equipment, tasking a secret biological research centre to find a vaccine and authorising Israel's domestic security service, the Shin Bet, to spy on all citizens using a vast, previously undisclosed database. Extraordinary times require extraordinary measures, but these should not be, of course, at the expense of our privacy and our dignity as citizens. And in the case of Israel, the Shin Bet, which is an internal intelligence agency, operates in top secrecy, of course, has very little public oversight or accountability, and therefore, you know, this is not the right authority to meddle in such crises. . Nós mostramos um clipe de um vídeo de quase uma hora, produzido por dois médicos na Califórnia, os doutores Dan Erikson e Artin Masiri. Muitos de vocês já ouviram e esse vídeo já teve mais de 5 milhões de views no YouTube. Na apresentação, os dois médicos mostraram uma quantidade de dados apontando para o que estamos atualmente aprendendo sobre esse vírus. E como ele se espalha? Eles citaram páginas de estatísticas do governo e os interpretaram à luz de suas próprias longas experiências clínicas como médicos. Em certo ponto, eles notaram que a recente ajustada taxa de mortalidade do estado da Califórnia era muito menor do que qualquer um esperava que fosse. E eles pediram aos oficiais do governo para mudarem suas políticas baseado nessa nova ciência. Assista! Nós vimos 1,227 mortes no estado de Califórnia com uma possível incidência ou prevalência de 4.7 milhões. Isso significa que você tem uma chance de 0.03 de chance de morrer de Covid-19 no estado de Califórnia. 0.03 de chance de morrer de Covid-19 no estado de Califórnia. Qualquer que seja a sua visão sobre as quarentenas em massa, e talvez você seja um entusiasta delas, As perguntas que você ouviu são válidas de fato. Elas são perguntas críticas. Todos deveríamos estar fazendo essas perguntas, incluindo e especialmente nossos legisladores. Mas, como o Dr. Erickson indicou no vídeo, discordância de qualquer tipo já não é mais tolerada nesse país. Honestidade baseada em fatos, que é a base da ciência, está sob ataque, até mesmo nos hospitais. O Dr. Erickson descreve médicos sendo pressionados para classificarem doenças e mortes como sendo relacionadas com o Covid-19. Quer eles creiam isso ser verdade ou não. Os internautas do vídeo de Erickson ficaram chocados e transfigurados por isso. Eles passaram o vídeo para amigos, que repassaram para os seus amigos. E, de repente, milhões de pessoas que passaram as últimas semanas uma dieta de tigre e memes de internet, estão assistindo médicos, pesquisadores de mente sóbria, lendo gráficos de estatísticas. É difícil recordar um vídeo de ciência decolando como esse o fez. Mas nem todo mundo ficou impressionado. Alguns criticaram as políticas de conclusão dos doutores. E é claro que isso é justo. Pessoas decentes têm opiniões diferentes. Nós não estamos inteiramente certos de qual seja a resposta perfeita para essa pandemia. Ninguém está certo. Não há uma resposta objetiva no momento. Na melhor das hipóteses, podemos trabalhar juntos em boa-fé. Mas debates informativos é exatamente o que precisamos para tomar decisões sábias. Infelizmente, para todos nós, debate informativo é exatamente o que as autoridades não querem. Eles querem obediência inquestionável. Por isso, eles estão esmagando a livre expressão. Ontem à noite, o vídeo dos doutores que você acabou de ver foi retirado do YouTube. O maior host de vídeos do mundo. Não foi um acidente. O YouTube admitiu que o fez. A empresa citou uma violação das diretrizes da comunidade. E não pediram desculpas. A única justificativa para removê-lo foi que os dois médicos na tela chegaram a diferentes conclusões das pessoas atualmente no comando. Foi uma forma de divergência da ortodoxia. YouTube e a sua empresa-mãe, Google, têm agora oficialmente banido a divergência. A Celdo YouTube admite isso abertamente. A Escreta-本ίας está chegando em relação a ИМidades precisem. Especialmente, diz- addicted, o uint�慢, kasih tratando, Apenas, tipo infewa. Vamos tratar de moving thrones, que são traduções determinadas. Étos homens que tem que usar esta forma de procedimento para extranj 세뇴�imo. É um, duas formas de investigation precisar deacious emocionar. Nossa acesso à neurodoagem. A triângula nossa polícia. Estamos removendo, abre aspas, qualquer coisa que vá contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E isso será tirado da internet. Considere isso por um minuto.